Você disse algumas vezes já que você é sempre escalada para fazer os mesmos papéis, de traficante ou de policial. O que você acha que o mercado audiovisual tem que perceber para conseguir mudar? Porque agora você fez muito sucesso, então é normal que com você isso não aconteça. Sim. Mas que com a maioria das pessoas continue acontecendo. Sejam escaladas sempre a fazer os mesmos papéis baseados no estereótipo delas. Hoje não se pode falar mais isso. Ah, que você não tem atores pretos para você selecionar. Você não pode, isso caiu por terra. Eu acho que isso foi por muita luta, muita perseverança de todo o nosso povo. Hoje a gente tem várias referências e eu acho que a tendência é mudar. Mas você, meu irmão, tudo bem, encara com dignidade e vai... Porque se não abriram a janela, a noizinha está pela janela. Eu queria sugerir para você filmes que você deveria ter feito. São eles, o poderoso Babu. Uau! Rock e Balbu. Pô, mas eu acho que eu vou fazer uma guila. É? Tomara. Então estragou nosso programa. O Babu de Rosemary. Babusca implacável. Pô, adoro filme de ação, hein? Uma Babu quase perfeita. Puts! Por que não, Tata? E se Babu não case? Muito bom, muito bom. Você ainda se surpreende com o mundo? E esse é o quadro Você ainda se surpreende com o mundo? Você ainda se surpreende com o mundo? Um mundo em que tem um robô que te liga de São Paulo cinco vezes por dia e quando você atende o próprio robô desliga imediatamente na sua cara. Você ainda se surpreende com esse mundo? Um mundo que escala Julia Lemers para viver a mãe de Giovanna Antonelli, sendo que as duas custa em três anos apenas de diferença. Você se surpreende com esse mundo onde a pessoa tem que fazer história de cinco, cinco minutos, mas diz que está muito ocupado para falar com você no telefone? Você ainda se surpreende com o mundo? Um mundo que pede empatia e respeito, mas vai para o Twitter mandar o Bruno Galilassi tomar no cu de bobeira de graça? Você ainda se surpreende com esse mundo? Um mundo onde não é igual de oportunidade, mas ainda tem gente que acredita em meritocracia? Você ainda se surpreende com o mundo? Um mundo que escravizou pretos durante séculos e quando um branco sobe qualquer coisinha vem dizer, ah, racismo reverso? Eu queria falar um pouco sobre isso porque você é uma pessoa muito esclarecida, esclarecedora e você levantou temas que eu sempre fico pensando, ah, o mundo mudou. Lógico, para a gente que discriminava o tempo inteiro, as coisas estão mudando agora. Para quem sofreu discriminação, sempre foi uma merda. É. A vida sempre foi muito dura, né, Tatá? Eu morava no Vidigal, que é uma favela aqui do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro e estudava no Jardim Botânico e era muito engraçado, assim, a diferença que era, era muito louco você chegar assim e ir para a casa de um amigo seu e a sua mãe te ligar e falar, Babu, Babu, pergunta se você pode dormir aí. Por quê, mas por que está tendo tiroteio aqui? Aí tu, caramba. Isso, quando acontecia, era bacana, porque o problema é quando você chegava, estava subindo no meio da ladeira e pá, 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 e tiro pra caralho, aí você se esconha quando você pensa que está tranquilo, aí você está pisando na porta da sua casa, mão na parede, vagabundo, aí tu, caraca, eu quero ser um homem gentil e amável, eu só não sou fufuzinho porque as coisas, eu ia para a escola assim, ó, eu ia para a escola assim, sabe ligado? Quando eu fazia um vacino, minha mãe, ô moleque, sacou? Então, eu entendo até, eu entendo qual era o desespero do tapa da minha mãe, eu só sei que aquilo só não me deixou molinho, mas não me deixou insensível a isso. Você liga a televisão ou está zapeando, você vê um ser humano pisando no outro, né? Dizendo que ele é uma ameaça para você, enquanto você está portando uma pistola, você não satisfeito, você pisa naquele ser humano. Ou o mundo, ele está indo para os extremos, porque ou você fica violento para não ser pisado, ou você tem que criar, você tem que ter muito amor para você ver isso tudo e não se desesperar, não querer se matar, sabe? Às vezes, eu olho para o mundo e falo, eita, mundo bom de acabar, né, cara? Porque, mas assim, o amor que a minha família sempre me deu, sempre me deu também esse fio de esperança. Aí eu falo assim, então, por exemplo, por mais que esse cara, depois de um tiroteio, me mandasse botar a mão na parede de vagabundo, eu sempre respondi a ele, boa noite. E isso sempre fez com que eu nunca fosse agredido por um policial, por exemplo. Eu nunca fui agredido por um policial, porque eu estava sempre disposto a responder a truculência com carinho, com calma. Agora, a gente conhece o Abu Paizão, esse homem feito, eu quero saber do pequeno Alexandre Santana, pessoa física, antes do estrelato. Com o que você trabalhou antes de você descobrir que iria ser ator? Ah, eu fiz um monte de coisa, fui office boy, já vendi plano de saúde, trabalhei de aderecista, trabalhei na praia. Atrás das câmeras também, trabalhei como assistente de arte, com produção. Mas você tem 75 anos, então, né? Você tem 75 anos. Eu fui, eu descobri as caravelas, eu fui. Não, isso tudo é, e detalhe, isso tudo era para custear meus estudos como ator. Assim, quando eu chego no teatro, eu falo assim, eu falo, poxa, que lugar maneiro, aqui eu acho que eu seja capaz. A televisão-cinema parecia uma coisa muito distante. Muito distante. Até eu entrar no Noz do Morro. O que você descobriu? Por exemplo, eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade, e no teatro eu dei o primeiro beijo, eu fumei o primeiro beck, eu fiz todas as coisas. E desses períodos da sua vida, que momentos de adversidade você carrega? Aquele que você fala, cara, isso me fez crescer, isso eu não esqueci. Ah, teve uma vez, quando eu entrar no Noz do Morro, eu fui pedir para sair mais cedo para fazer as audições do Noz do Morro. E a pessoa que era minha chefe na época, ela falou as barbaridades para mim, que graças a Deus eu tive uma família que me criou no meio de muito amor, de muita perseverança, eu vi muitas pessoas guerreiras. Então o que ela falou para mim acabou servindo de combustível. Ela falou que para que eu queria sair mais cedo, para que eu queria fazer teatro, porque eu era preto, que eu era feio, que não sei o quê. Eu lembro que eu dei uma resposta para ela, cara, eu só quero fazer teatro só para minha higiene mental, para minha higiene cultural. Inclusive eu fiz questão de ir lá passar com um prêmio na cara dela. Tudo bem, querida. Mas enfim... Tudo bom. Gente, como é que a vida... Mas essa mulher, ela me fez ter vontade de fazer ela engolir palavra por palavra que ela falou para mim. Eu estou com essa vontade? Ela não passa na minha frente. Essa mulher não passa na minha frente. Inclusive eu quero te dar algumas frases, eu vejo que você fala muito com o seu olhar e você fala, eu superei isso, mas saiu terra e sangue aqui quando você falou dessa mulher. Você tem que apenas através do seu olhar demonstrar. Primeiro, essa mulher. Piranha, se... Boninho. Quem sou eu para xingar o chefe, cara? Quem sou eu? Meu cu até aperta. Vou até falar, obrigado. Até eu falo obrigado, nem obrigado. Todo mundo fala obrigado aqui, Boninho. Rato no Big Brother Brasil. Fez a mesma cara que fez para o Piong, hein? Eita, que ajustei imagens. Passaralho na Globo. Esse passaralho que foi demitido em todo mundo, Renato Aragão, foi? Pegou no mesmo Uber com Vera Fischer? Eu peguei a contramão, que bom. E vocês, gente, vocês estão indo para onde? Eu estou chegando agora. Com todo respeito, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, não se sente porra nenhuma, né? Não é contigo? Está ótimo. Ficar bêbada em horário nobre. Por exemplo, como a galera do Big Brother. Era bom demais, né? Nossa, muito bom. E você sabe que eu não sou do álcool. Tá bom, Mabu. Eu posso fazer a cara do teste do Covid aqui? Pode. Nossa, mas isso aí é ou no nariz e ou no cu. Você está sempre não sabe. Você está um bando inteiro. O seu pai era segurança do Teatro Fênix, né? E é, ele trabalhou aqui um tempão, cara. Agora é o maior barato. A coisa que eu mais gostava era o final de ano, porque a Globo mandava um checão para nós, velho. Para os filhos dos funcionários. E hoje em dia, não. Eles vão na tua porta e pedem dinheiro. Ajuda, gente. A gente não tem como pagar. A gente está reprisando uma alhação. Terceira vez no Viva. Por favor. Me dá 50 reais. Aliás, eu ouvi dizer, através de um roteirista mesmo, que você disse que no teatro você aprendeu de tudo, inclusive começou a pegar a gente. Pegar a galera, né? Pegar a galera como? Pegar como? Está muito ingênuo, hein, Mabu. Ah, é? Qual é o outro sentido, Mabu? Um homem feito desse. Vou te falar, eu cheguei a ter esse problema de autoestima muito grave quando eu estava lá no pré-confinamento. Estou no Big Brother. Estou no Big Brother. E eu, caraca, o que eu vou fazer no Big Brother? E aí foi uma coisa que eu falei. Eu voltei para minhas convicções. O que eu estou fazendo aqui é o que eu estou fazendo na minha vida, que é quebrando os padrões. Claro. E vamos lá. Vamos botar o barrigão para jogo. Vamos sambar. Vamos rebolar. E a sorte das meninas que eu estava soltando a casar. É, lógico. Senão também isso era para quem lá, maluco. Porra, pensando o quê? É, porra. É, não sei o que, meu irmão. E se ninguém me desse mole, eu pegava o pior mesmo. Eu vejo que vocês têm uma quase briga aí. Esse é o quadro. Discussão gratuita. O que é que eu tinha? O sapato? Não. Você tivesse passado nisso antes. Não, você poderia? Pode tirar, pode tirar. Estou brincando, não. Não me ligo nisso, não. Eu não faço questão ser bonita, não. Uma pessoa que você não gosta chamou o Kleber para jantar. 30 segundos, Camila. Você não ouse, querido. Se você for, você nem volta. Leva tua mala já. E tua prancha. Ok? 15 segundos, Kleber, para se defender. É que, na verdade, isso não é uma discussão, né? Porque ela já ganhou, né? Ok? Então, ó. Não, ok, não. Não, não, ok. Não, eu vou, pô. Qual o problema? Vou. Claro que eu vou. É isso que eu tenho problema. É isso, eu vou. Ok. Camila, 100 segundos. Vai com Deus. Desculpa, amor. Desculpa. Um segundo. Desculpa. Não tem desculpa, não. O que você fez foi muito escroto. Desculpa, desculpa. Rola. Arthur Aguiar está te seguindo. 30 segundos. Eu tenho que discutir? Ah, o Kleber não é muito ligado na internet. Ele não sabe das coisas. Olha, amor, olha só. Se alguém está te seguindo, não tem problema nenhum. Não, mas é que ele tem que explicar para o Kleber. O Arthur Aguiar, ele traiu a Maíra com 257 pessoas. É, o Kleber não sabe das coisas da internet. Não, mas não, o Arthur, não. Se você defender o Arthur, eu venho para cá. Ele escala? 30 segundos para a gente. Não tem como defender Arthur Aguiar. Eu não estou defendendo, mas ele escala, porque olha o tamanho do Arthur, olha o tamanho da minha patroa. Ganhou. Pelo amor de Deus. 10 segundos. 10 segundos. Camila, quero ver isso. Se ele escala, eu não sei, mas nem quero. Ok, próximo tema. Kleber Toledo tatua Bruna Marquezine. 10 segundos, Camila. Ih, ficaram putes comigo. Muito obrigada. Você foi... Eu vou lá para o meu. Eu soube que você passou mal, inclusive, no seu casamento. Vocês me contaram isso, né? Meu Deus do céu. Tatá, a gente nunca contou isso. Não, não quer que eu fale, eu não falo. Não, pode falar à vontade. Claro, Tatá. Sei que eu cheguei em Jericoacoara para casar. A gente ia casar no sábado. É. Terça, quarta-feira, eu enchi a cara lá. Enchi a cara muito. E no dia seguinte, eu acordei mal. Foi um crepe. Eu comi um crepe. Ah, é? Vem fino. Foi um amendoim. Mas você melhorou na hora que estava entrando ali? Só na hora que... Foi Deus, foi Deus ali. Porque quando eu olhei que a gente estava casando, eu falei assim, a gente vai casar, vamos tampar, vai ficar tranquilo. Tampar o quê, rapaz? Tinha a duna ali do pôr do sol do lado. Aí era um mar de gente em volta. Tinha duas mil pessoas acompanhando o casamento. A duna lotada do pôr do sol. Duas mil? As pessoas da cidade compraram roupa pra ir na nossa festa. Porque eles ficaram do lado de fora, assim, assistindo. Tinha escada. Você não está entendendo, Tatá. Muita gente tinha escada. O padre falava, as pessoas diziam assim. Aí tinha um campo de futebol. Pode beijar a noiva. A criançada em cima da trave. Do campo de futebol. Do futebol. É, beija, pega. Fala, rapaz, essa de eu lá rezando pra não vomitar. Imagina. Gente. Tudo isso de gente vivendo. Nosso casamento valeu. Meu Deus, meu Deus. Vocês são somentos, Camila Sumenta? Eu já fiz uma cena com o Kleber. Repete, Camila. Pode falar. Fala aí. Fala você. Eu não, vou me comprometer aqui. Eu vou pra casa com você. Eu sou muito somenta, eu admito. Eu não sou muito. Hoje em dia, eu sou se alguma coisa me incomoda. É, eu sou com... Se eu acho que aquilo é desrespeitoso da parte da outra pessoa. Se eu acho que aquela pessoa está invadindo o nosso relacionamento. Está querendo vir pra cima do Kleber com uma intenção. É. Eu tô puta, não sei nem quem é. Tá maluco. Quem é essa aí, papai? Como já diria, rainha e veteção galo. Quem é essa aí, papai? É, tá maluco. Eu falei pra Ra... Eu não gosto de humano, sabe? Eu não fico criando coisas, não. Se eu vejo alguma coisa aqui, tá? Por isso, você já deixou um monte de cachorro pra ele lá. Eu tenho uma fake minha que dá mole pra Rafa, porque quando ele dá mole pra ela, eu vou falar pra ele. Você deu mole pra uma pessoa e eu sei porque era eu. E sou eu. E você nem sabia disso. Eu já fiz uma cena com, na verdade, com Kleber e Camila. Não sei se vocês sabem, vamos ver essa cena. O quê? Melhor não explicar. Você tá rindo de eu? Gente, eu não fico... Eu não tô vesga, não fico bem nem na Camila. Não, meu Deus. Não, vai te beijar. Olha lá. Maravilhoso. Eu quero terminar já sabendo de vocês. Terminar? A gente não começou ainda, gente. Vocês são maravilhosos. Eu quero saber a intimidade de vocês, já que vocês são muito reservados. Sempre se preservam muito em seu quadro. Checa, checa a liste! Brinquedos. Complemento ou trapassa? Vocês usam brinquedinhos? Complemento. Diversão. Temos uma coisinha, um anel que põe ali no coisa, uma borboleta que mexe. Estamos abertos, ó. Uma coisinha que prende, aperta. Creme que esquenta. Sexo de meia. Não, sexo é mais momento do que a meia, né? Com a meia. Mas depende, se a meia tiver ali, a coisa já tiver, não rola, vai aí também. Então vocês lá fodam com um par de meia? Eu tô pensando aqui. Então, tá, tá, depende, né? Acho que já sim. Já, cara. Ok. Imagina. Ah, eu tô lembrando, já. Tira uma meia aqui, rapidinho. Brouxa, arquivo confidencial ou verdades secretas? Pode ser sincero. Não. Viu, Tatá? Muito obrigado. Vou ficar. Não, mas eu posso falar a Rafa também não, sabia? E o Rafa, uma vez, ele tomou um dramim. Ele tava, tipo, passando mal de sono. Só o pau acordou. Então vem pra cá, Camila Queiroz! Vem. Chamou, chamou. Clebre, Camila, eu tô muito feliz com vocês aqui. Esse casal tão lindo, maravilhoso. A gente vai estrear o quadro Elogio, seu ex. Sacanagem. Muito obrigada. Maravilha. Não vai ter isso aqui, não. Vai ser difícil. Eu queria saber como vocês, vocês se conheceram, na verdade, no Criança Esperança, mas também rolou um Eta Mundo Bom que aproximou vocês. Um Eta Mundo Bom. E eu soube, como é que rolou essa mudança de caramba, que colega legal, pra poxa, chuparia? Com certeza pra mim foi antes do que pra ela. Conta você. Não, a gente se conheceu no Criança Esperança. Mas já falou assim... Não, porque na época a gente já sabia que a gente ia fazer Eta Mundo Bom. Não é que não se deu bem, né? Não, deixa eu explicar. Aí, eu cheguei, eu tava no intervalo de janta da externa. E aí eu vim correndo pra Globo, entrei ao vivo pra fazer o Criança e voltei pra gravar. Não jantei aquela noite pra fazer isso. Colou que em mim já... E quando eu cheguei, eu dei de cara com o Kleber. E eu cheguei assim, gente, preciso atender o telefone, que eu preciso sair, que eu preciso voltar pra gravar, e não sei o quê. Chegou se achando. Ele adora falar isso. Se achando. E correndo, meu Deus. Verdade Secreta, você tava bombando. Chegou achando que tinha 50 metros. Eu tenho. De altura. Essa é a diferença. E a gente nunca foi amigo, sabe? Sempre tinha alguma coisa que a gente não... Um se incomodava com o outro, eu não falava com ele, eu não queria bater texto com ele. Quem desdeia, quer comprar, quer comprar... É, é muito esquisito, hein, gente. É, mas eu não... Comprou? É, muito perfeitinho, muito correto, muito bonito. Ah, é? Ai, não, cadê a frieira nesse pé? Bom, eu quero ver como é que vocês se conheceram. A gente vai tentar reproduzir esse quadro no quadro Esperança de se Fazer Criança. Camila e Kleber, nós vamos dublar vocês. Eu vou dublar Camila, Marcão vai dublar Keb... Kleber. É que você tinha que fazer também, ela entrou no... Isso eu nunca vou esquecer, ela entrou de salto, ela tinha o cabelo até aqui, ela me entrou meio balançando. Eu falei, caramba, essa menina balança, cara. Porque ela entrou assim, o cabelo faz assim. Essa menina balança. Mas a Bruna, Marquezine, tem a bunda com vida própria, eu tenho o cabelo, se a bunda me falta. Alô, Rede Record? Sacanagem, hein, é da Globo. Oi, parceira. 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 Fala. Ó, se você não percebeu, eu falo sem mexer a boca. É? Ventríloco. É, sou ventríloco, mas assim, eu sou um cara muito maneiro, e assim, você pode achar que eu sou perfeitinho, mas eu tenho micose pra caralho, olha aqui, ó. Tenho buggy jiby, buggy jiby. Uau, buggy jiby é muito demais, cara. Porque é big juby. Mexa a boca. Eu tô tentando, mas é porque aí eu tô escutando um. Faz assim, ó. Eu vou só ficar fazendo assim, tá? Ele não consegue. Mexa a boca, mexa a boca, isso. Isso. Bem articulado. Eu quero só dizer uma coisa. antes de eu te beijar loucamente, porque eu não vou esperar começar a novela, eu quero te contar uma história de uma criança que falou pro pai, no céu tem pão, e morreu. Bah, que baixo astral essa tua história, hein? Eu tô interessado em ti, gata. Me dá um beijo, por favor, aqui mesmo. Ai! Ai, beijo técnico de cué rola! Maravilhoso! Quando é que vocês conversaram no interior, mas quando vocês conheceram o interior um do outro? Demorou? Ou foi, tipo assim, sabe aquela química louca, conheceu, chegou, ah, vem cá, um pouquinho. Não, não, não. Beijei o ar do nada. A gente dormiu juntas, a gente nunca mais dormiu separado, a não ser que fosse por uma situação de trabalho. Eu quero tentar fazer uma cena com você, atuarmos juntas no quadro Roleta de Gêneros. Ih! Bom, vai começar, vocês estão estacionando o carro na mesma vaga, valendo. Valente. Aqui, senhor, aqui, senhor. Vem, 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 vem. Senhor não, senhora. Aqui, senhora. Vem, senhora. Ai, gente, é tanta petulância a maneira como certas pessoas falam comigo. Novela de época. Posso parar meu cavalo aqui, senhor? Ora. Ora. Pode entrar com o cavalo aqui. Ora. É pônei. No meu caso é pônei. Pode ir. Escuta, você viu que você está chegando, está muito cavalo hoje aí para o evento. Ah, tem cavalo, não, tem bastante, tem burro, tem bastante coisa, mas pode parar, que está tranquilo. Novela mexicana. Sabe o que aconteceu, caralho? O que passou contigo, Maria Emília? Eu sou a minha mesma filha de você, mas eu sou a minha 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 filha de você, caralho. Eu me confundi a minha mesma, da minha filha de você, caralho. Caralho, como você pudeste fazer isso? Medieval. Pois. Pois eu te travo para um duelo. Tirou os teus dentes? Pois que seja, então. Estou só com uma faquinha de cozinha, merda. Agora sim. Dragão, vem. Um grande escudo, um grande... Novela bíblica. As pegadas. As pegadas nossas no chão. Sim. Do deserto. Sim, eu sabia que palavras das pegadas, as pegadas... De Jorge, versículo 12 e 13. Ah, veja. A estrela guia. Onde está? Onde está? É muito amplo o céu. Eu acabei de perder de vista. Ah, meu Deus. Uma estrela cadente. Uma estrela cadente. Filho de estrela general. O pequeno Davi acabou de nascer. Espera, Davi. Não era você o Davi? Tá. Ok. Eu quero dizer-te uma coisa. Sim. Eu tenho uma... Eu tenho a marca da promessa. É horrível, mas eu tenho. Veja, veja. Eu preciso que você leia a mensagem subscrita da palavra da promessa. Eu leio. Ela está profetizando que... Que o mundo será visto pela escuridão. Eu acho que... Tudo vai se fechar. E a vida nos pregará pregas. Acho que... Esse foi o rolê, Tane Gêneros! E nós voltamos novamente. Agora não bastasse essa potência maravilhosa que você é no musical. Você também sempre foi muito prodígio da dublagem. Eu entrei cantando. Eu entrei fazendo o teste cantando. Ah, você vai fazer... O menino faz falando, você vai fazer cantando. Então essa foi a porta de entrada. Mas depois comecei a dublar e não parei até hoje. Explorando essas vozes maravilhosas que você faz, como é que você falaria as seguintes frases? Tô com um baita comichão que me empolou toda na virilha. Tá parecendo um pinho. Quando eu te vejo, me dá uma moleza e meu coração acelera. Acho que é dengue. Esse eu conheço. Esse já existe. Sou pessoa bastante observadora. Observe bastante. Sou bastante observadora? É isso. Eu sou uma família, a gente vai. Nós somos observadoras. Eu sou uma família, todas nós somos uma família. Nós somos bastante observadoras. Então eu posso fazer uma observação? Já fiz, obrigado. Posso? Eu posso? Eu sou uma família observadora, eu posso fazer uma observação também? Tá. Eu sou Vigília, eu vi as Chaves. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora a sua carreira, a sua trajetória artística, antes dos 13, você também integrou a reedição da Tumba do Balão Mágico no domínio legal. Você migrou pra concorrência, participou do show de calores de Raul Gil. Migrou pra concorrência, foi tudo. Foi um ótimo... Mas se inscreveu no Raul Gil, é difícil, porque assim, primeiro que são... Assim, tinha a pessoa mais... Falar que mais bombou, a Maísa, que é genial, e, sei lá, Robson dos Anjos, que também é muito talentoso, mas assim, até então é... Eu vi um sorriso? Num canto de boca? Engraçado, eu queria um pose. Dos Anjos? Robson Anjinho, não? É, Robson Anjinho, não é dos Anjos? Não sei, acho que não. Robson Monteiro é o nome dele. Eu chamo de Zanjinho, Anjos. Dos Anjos? Você é incrível demais. Nós te veneramos, achamos você maravilhosa, nós queremos saber as suas intimidades, como é que a Glória é, como é que é, como é que o sorrinho da Glória é bem gostoso, como é que a Glória faz para dormir ao acordar, como é que a Glória é seu marido incrível, que eu queria muito poder um dia apenas observar e salivar em cima de vocês e terminar com o Rafa, e quando eu dar uma foto pra você, eu não sei entender que a culpa foi sua, porque vocês são um casal maravilhoso, e eu não termino no quadro Checklist de Sexo. Glória, você já chegou toda poderosa uma vez pra um boy e ele não aguentou e acabou se desmontando? Ah, já, já sim, com certeza. E você se sentiu ofendida? Não, não, eu entendo que eu sou demais às vezes. Ah, e você é segura, você é uma delícia, hein, menina? Você é uma delícia, caralho. Ah, sou uma louca, uma boba doida. Ai, gostosa. Eu fiquei meio, sabe o que eu fiquei, eu fiquei meio assim, ah, poxa, não, tudo bem, ainda, dois beijinhos no palco pra ver se crescia, não cresceu, sabe assim? Mas você ficou, que bom de ser segura de si, né? Ah, cara, na verdade, assim, eu não gosto de depositar essa expectativa nas pessoas, não. Eu fui tão inseguro, tão tempo da vida, que acho que isso não é um elo foda a ponta de não acontecer isso. Desculpa, agora eu vou perguntar uma coisa, eu venho com o Sexo também, mas quando você passou essa segura, teve alguma coisa que você falou, quer saber? Posso falar de verdade? Pode, depois eu volto com o Sexo, tá, gente? Guarda, sobe a cueca, sobe o chin. Glória Groove, na verdade, parece que sim. Enquanto a Glória Groove não chegou na minha vida pra ser tipo o Superman do meu Clark Kent, eu me achava meio merda, assim, sabe? Eu sabia que eu cantava bem, que eu fazia as coisas bem, que eu era um multiartista, mas eu não tinha a minha voz, eu não tinha a minha pegada, eu não tinha o meu discurso, eu não sabia do que eu ia falar e quem que eu ia ser na frente de uma câmera de fotografia. E aí chega essa doida falando, olha aqui, sou eu na frente do espelho, e sei lá, Glória Groove me deu a confiança que eu não tinha, inclusive me senti mais sexy, mais inteligente, mais descolado, como o cara que eu sou também, sabe? Daniel também passou a se sentir um cara muito mais interessante por ter esse superpoder. Pô, você é duas pessoas foda em uma. Aí você queria ver qual? Ai, você é uma refeição gostosa, eu sou um conversinho, uma mostra grátis. Você é uma azeitona, sem caroço. Ai, feia essa caneca, mano. Voltando agora para o checklist de sexo. Eita, vamos ver aqui, vamos ver, vai ter choro. Você já chegou com tanta pressa que já chegou montada no boy? Montada ou montada? Os dois, montada. Não, nunca cheguei montada, não. Nunca cheguei montada. Não, não dá, não dá. É inviável para mim fazer qualquer coisa montada. Eu sei como é que é. Uma vez que caiu um cílio e um ex-namorado meu matou achando que era uma barata. Ai, é barata! E era eu, entendeu? Eu lembro quando eu estava começando drag que as meninas tinham essa pira de fazer um perfil num site bem aleatório, assim, para fazer um boy casado. E falava, ai, menina, vou botar uma leicizinha, fazer um olhinho para receber. Eu falava, pra quê? Pra suar e sair tudo dali cinco minutos. Não, para mim é inviável. Ah, eu já fui traída por isso aí. Ashley Madison? Você é... Não, não, na verdade, eu já fui traída por isso aí. Esse site, não. Ah, que chato. Não, não, ele está... Eu nem lembro quem é. E vocês não vão saber quem é, não. Dá um Google, minha filha! Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver. Você tem um salto apertado a ponto de não caber qualquer pé. Cara, eu acho... Você está me entendendo, Glorinha? Ou eu não entendi mesmo a... Ah, entendi agora. Eu acho que com tal, com jeito, não tem sapato estreito. Ah, véi! Depois você me encena? Claro. Eu tenho uma dificuldade séria, senhora. Inclusive, trouxe aqui um sapato... Olha o tamancão que eu trouxe aqui pra você ver. Você prefere ser frontman ou backing vocal? Hum, frontman, for sure. Na vida e na vida. Você sabe que eu não sei o que eu perguntei? Eu também não, mas eu preferi a posição mais bapho. Se a altura não combina, você ajeita o pedestal do microfone? Ou você se adapta? Ou você tenta ajeitar o... Você desiste? Fala, vou cantar assim mesmo, como tá, não dá pra sair muito som, ou você ajeita o pedestal? Eu arranco o microfone do pedestal e faço meu show. Isso deve doer bastante, hein, querida? Você deve ter causado bastante feridas e bastante gente. Pra embalar um solo, você vai no sopro, você vai ali num soprinho, num solo, ou você vai logo num bumbo? Eu acho que na dúvida eu faço solo no sopro e no bumbo. Tem gente que tem uma frescura com bumbo, né? Nossa, eu não entendo. Nem com o meu, nem com o... Eu não entendo. Você toca um bumbo que... Amor, eu não passo o e-mail sem o dedo do meu corpo. Ah, não. Eu não respondo nada. Eu, hein. E também não permito. Eu enfio, às vezes, dois, três negócios no meu e eu não posso, não posso, às vezes, tocar uma cuica? O que é isso? Já assistiu o show da... Como é que você faz o show da chuca? Pensando aqui. Eu posso contar uma coisa? Cara, tchutchucão. Eu passei uma coisa muito difícil que eu fui uma vez tentar... No presente de 15 anos. Fui tentar fazer um negócio na cena pro Rafa. Cara, veio, eu... Aí pus um tum. E aí? Não? Aí eu falei, epa, tô no momento... Mas não pode deixar muito tempo. É isso, amor. Vem um cocô da quinta série. Para! Série. E é perigoso, sabia? Mas veio, assim, uma coisa... Eu falei, gente, eu almocei isso em 92. Você aceita... Como é que hoje em dia você não aceita... Obrigado. Não, você aceita que te passe em xeque? Claro. Claro. Peraí, peraí. Se eu vou até o banco... O importante é você apagar, né? O importante é apagar, é cair e compensar, entendeu? Gosta de creme de rosto? Amo. Maravilhoso, por isso sua pele é incrível. Nós fazíamos irmãos. E nós éramos amigos. A gente até teve uma amizade bem longa, até chegar nessa novela aí, 2018. A gente teve uma amizade longa que o Rodrigo não lembra, tá? Claro que lembra. Não lembra. Tem várias lembranças que ele não lembra. Briga, briga, briga. Mas a gente era amigo. Mas era amigo sem nenhum interesse? Porque da... Não, tinha uma putariazinha zoeira. É, uma putaria... Uma putaria zoeira. Leve, leve, leve. De leve. Uma ali, uma que já passou pela outra algumas vezes. E beijo, quando tava doidão, na festa, não sei o quê. Ah, isso é... Sempre dava uma passada. Tá ali. E eu acho, sim, que por tá fazendo novela juntos, tava na mesma energia de fazer sucesso e querer que dê certo. E os personagens tinham uma história legal. A gente lutava muito pra que desse certo e... O Rodrigo tá com um discurso de que fez isso uma coisa midiática. E você tá com um discurso de mulher apaixonada. Pois é. A gente pegou aqui uma coisa aqui. Você tá reparando. Eu posso confessar uma coisa? A gente, quando a gente fazia, a gente não tinha nada. A gente era amigo mesmo. Durante essa novela, a gente falava... Ah, vamos namorar. Foda-se, vamos namorar, vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes, não sei o quê. A gente tinha muito amigo. A gente falou... Se a gente fingir que a gente namora... Natália, Natália, a Dil tá de prova. E ela ficava botando pilha. Ficava botando pilha. Botando pilha. Mas assim, já... Vamos pra isso aqui, pra chupar o teu pau. O que que rolou? Aí tem um... E aí, começou a acontecer isso. Foi muito esquisito. Aí não começaram a tipo assim... Ai, gente, que vergonha. Ai, gente, que vergonha, Kiko. Esquisito assim, de tá se beijando, tá se pegando, parar. Olhar. O que que tá acontecendo? As pessoas fazem isso comigo sempre que me beijam, sabia? A gente vai me beijando e fala... Meu Deus, onde eu fui parar nessa situação? Aí volta. É muito doido. Pra mim, até bagulha. E aí a gente demorou pra se aceitar. É, pra aceitar que a gente tava... É, pra aceitar que a gente tava apaixonado um pelo outro. Mas estamos felizes, né? Estamos. Sim. Ah, que bom. Sejam felizes. Adoro casais felizes. Enquanto eu tô quase me divorciando. Eu acho que vocês podem mudar na vida de vocês. No que vocês quiserem. É o seu programa, seu quadro. Meu programa, minhas regras. Falhando no Zoom. É... Agatha... Oi, Agatha, você tá... Agatha, você tá aí... Alô, Agatha? Você tá aí, não? Isso. Agora, falando juntos. Tem que falar juntos. Tem que conseguir falar a mesma frase ao mesmo tempo. Eu não consegui nem fazer a anterior. Mas eu vou correndo aqui com a Agatha? Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vou chegar. Qual o pior defeito um do outro? Qual o pior defeito? Na hora de... Vai, vai. Três já. Na hora de sair... Na hora de realizar alguma coisa... Na hora de sair... Na hora de realizar a saída... Na hora de realizar o car... Na hora de realizar uma saída... Ela demora pra car... E o defeito da mãe um do outro? Nossa, a mãe não tem defeitos. Eu não estou conseguindo acabar com essa relação. Agora desviando de um xeré com o drone. A gente é muito ruim. É... Rodrigo, como é que... É... Rodrigo, como é que você... Que que é isso? Os haters? Deixa ele... Deixa ele ser feliz, Agatha. Eu achei que você... Deixa o menino... Tá atrás de você, Rodrigo. Ai, caralho. Vai, vai. Agora, término de relacionamento... Quando o casal já está brigando muito... E não consegue... Não deixar... Ah, vou tomar no cu. Térmo de relacionamento... Quando o casal está brigando muito... E não consegue parar de brigar... Nem com uma simples pergunta. Ah, tá. É... Qual é a maior alegria de vocês... Em dividirem o mesmo teto? Ah... É ótimo dividir o mesmo teto, né, amor? Ah, é ótimo dividir o mesmo teto. É. É. É ótimo. É ótimo. Você reclamando é ótimo. Ah, reclamando? Você está dizendo que eu reclamo? Não. Eu reclamo? Não, amor. Não estou dizendo que você reclama. Ah. Só que quando você deixa suas roupas... Ah, eu deixo as minhas roupas e a sua toalha. Você quer falar sobre isso? Não. Você vai respirar desse jeito? Ah, quando eu respiro, eu não posso respirar. Você faz essa respiração. Isso é verdade. Quando eu respiro fundo, é tudo... Você sempre respira fundo comigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Sempre. É uma falta de paciência. Impressionante, viu, Rodrigo? É impressionante. Agora, acumula o amor de adolescente. Aquelas coisinhas fofinhas de namorinho. Bem assim. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda. O que vocês fazem assim num domingo de folga entre vocês? Fala, amorzinho. Mamor. Eu gosto de ficar no seu amor. A gente gosta de ver séries juntos. Eu não sei fazer a vozinha, mas eu amo a sua vozinha. Eu fico abasadinho assim. A vozinha. Meu batom vai borrar. Sériezinha, sériezinha. Depois que tem filho, a coisa dá uma russada. A coisa dá uma complicada. Até que a depressão tá batendo. E agora com um super zoom. Agatha, você fica nervosa em fotos sensuais? Eu acho que eu gosto um pouco. E, Rodrigo, você sente alguns ciúmes da Agatha? Eu não sinto nenhum ciúmes. E a Agatha sente ciúmes do Rodrigo? Nunca senti. Vocês estão falando a verdade? Sim. Aham. Eu queria entender. Vocês parecem ser um casal bastante sensual. Que fazem bastantes ferulas. Transmite bastantes DSTs. Vamos ver se é verdade no Seconiste de Sexo. Na praia, carro, banheira de museu, Rio das Oixas. Todo lugar é válido? A gente já tentou no avião. É, a gente tentou. Mas primeiro que tinha 200 pessoas em volta. Não, foi no banheiro e bateram na porta, assim, quase esmurrando a porta. Esmurrando. Tava todo mundo dormindo, todo mundo acordou e olhou pra gente. Ah, mas tava no ar. Tava, lá em cima. Tava. Era um moço que chegou e esmurrou a porta. Esmurrou. Hey, let's me participate. Cara, e é bom internacional? Era. Ah, é? Porque se for em São Paulo, já fala muito sobre você. Sobre o quanto você demora. Já fizeram uma massagem tântrica? Não. Já li sobre, já tentei e tenho vontade de fazer. É. Pô, posso falar? Massagem tântrica. Uma amiga minha falou, ah, eu fiz... Não, posso falar que ela é até atriz aqui. É, ah, eu fiz massagem tântrica. E é muito legal, porque a mulher fica, tipo, tocando em você, e aí ela toca, e aí você tem um orgate, você se beija. Eu falei, cara, você pegou uma mulher, você não fez uma massagem? Rodrigo, que ferramentas você usa pra retardar o fim de uma novela? Dá aquela paradinha, né? Para no meio? Pera aí, Ágata. Dá um dois aqui. E volta? É, mas às vezes sim. Pra tentar ir junto. Ai, queria muito assistir, gente. Numa boa, maravilhoso. É a novela ótima. Leite condensado. Eu não sei que tipo de pergunta é essa, não. Vocês têm espelho, por exemplo, vocês são lindos. Vocês estão ali num negócio maravilhoso com um espelho. Você pensa, caraca, sou bonito pra caralho, ou ele é bonito pra caralho? Vocês conseguem olhar? Tem que eu, vocês ficam olhando pra vocês e falam, nossa, ela é muito bonita. Meu Deus, eu sou mais bonito que ela. Vocês ficam nessa coisa? A gente não tem, assim, de olhar, mas não nesse lugar. É de olhar e ver um olhar de fora. Tipo, porra, maneiro. Pula. Casal maneiro, porra. Tá aí, é o pormão do casal. É Pula Pirata. Um filme do Johnny Depp? Ou um opo eliminar? Interessante. Pula Pirata sabe quem é, né? Pula Pirata? Ah, é o dedinho. Ah, o joguinho? Oh, querida, você é muito infantil, hein, Ágata? É, Ágata, é isso. Eita, menina, que eu não tenho a malícia nessa vida. Eu tenho quarto de jogos, gente, desculpa, sou extremamente infantil. É aqui, ó. Pula Pirata. E a pessoa fala, ah! Sim. Tá. Sim, né? Do nada? Não, do nada não. Tá lendo a Bíblia, Pula Pirata, que é isso, gente? Não, é isso. Mas assim, todo respeito, tá? Deus te amo muito. Te amo muito, Senhor, me perdoe. Sou muito cristã. Mas assim, no momento, assim, estão ali, tal, a gente vai, não pode chegar de surpresa também, que a pessoa é bonita, né? Ah! Caralho, tá me dando o meu cu do nada. Mas é uma carícia, ó. Eu tô com a unha grande e ruim. Sim, sim. Assim, ó. E com essa unha, complicadíssimo. Ok, ó. Abre aqui, ó. Claro, claro. Claro. Nossa. Uma moeda. Eu vi a sua unha cortando a pessoa. Ai, chega, amanhã tá rafa sangrando. O que que houve, nada? Não, 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 galera. Transar pensando em outras pessoas, traição ou solidariedade? Acho que não é traição, não. Também acho que não. Acho que pode acontecer sem você querer. Pô, é mesmo. Não, é porque eu me sentia meio culpada. E eu tenho certeza que, né, pô, depois de um tempo, tal, você pensa em outras pessoas. Pode pensar, Tata. Qual é a frequência de vocês, assim, só pra eu poder me deprimir aqui, minutinho? Não, né? Tipo, ah, gente. Nessa pandemia, deu uma diminuída. Boa. Pois é. Vocês fazem fantasiazinhas? Tipo, oi, finge que eu sou um astronauta. Ah, então finge que eu sou um cara. A gente já fez. Vocês eram quem ainda? Eu acho que devia estar com o ar-condicionado, a gente botou, era meio a cabana. Tem gente ouvindo. Ah, maneiro. É. Eu já fui uma economista do mercado financeiro, aquela que eu não vou proxar de todo mundo. A cama de vocês é como um coração de mãe? Que sempre cabe mais um ali? Depende. Ah, galera, eu quero saber de vocês. Na hora do ato, vocês usam brinquedinhos? Aquelas coisinhas bobas, aqueles velhos. É impressionante, brinquedinhos são impressionantes. Eu já usei um brinquedo, mas era um triciclo, a menina ameaçou tanto. Ameaçou aquele triciclo. Eita, difícil, complicado ali. Ali foi foda. Rodrigo já fez aquela brincadeira antiga do amor, olha o cebolinha e põe só um ovo deu pra fora? Já. Essa brincadeira é tão legalzinha. Não sabia que era essa a brincadeira, a brincadeira era essa. Ah, você falou o quê? Olha a queimadura que a água quente me fez. Olha a bolha, aí mostra a bolha. Cara, o Rafa faz isso comigo. Ele põe... Falou cheio desse grim. Aí você vai toda, toda... E cu, hein? E cu, hein?